O meu maior desejo é que as almas conheçam que vós sois a sua felicidade eterna, que creiam na vossa bondade e glorifiquem para sempre a vossa misericórdia. Santa Faustina Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraças do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, Eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro.